Se você por acaso estiver no tipo errado de ambiente, coisas negativas podem lhe atingir. Estar sempre no lugar certo em sua vida exige um certo talento. Não pense que é sorte. Nas tradições espirituais, em muitas tradições espirituais, sempre o sangha ou a associação, ou estar em um tipo certo de companhia, sempre foi uma parte muito importante no crescimento de uma pessoa, porque existem pouquíssimos seres humanos, só uma pequena porcentagem deles, que, não importa onde estejam, eles permanecerão no caminho. Todos os outros seres humanos precisam de apoio. Se eles não estiverem em boa companhia, há uma chance muito pequena de fazerem as coisas certas. infelizmente, essa é a realidade. Não é necessariamente uma desgraça, porque o que isso significa é que eles estão abertos a influências. é responsabilidade do tecido social criar a atmosfera certa para que cada indivíduo cresça na direção do que é belo para o indivíduo e para todos ao seu redor. Mas nem sempre, ou raramente, as sociedades conduzem essa responsabilidade no sentido certo, porque as sociedades não são permitidas, as sociedades não são permitidas a passarem por uma metamorfose, metamorfose, dependendo de qual for a influência, é naquela direção que ela crescerá. Eu não sei, ainda não quero acreditar nisso. eles estão me dizendo que mais de 80% do conteúdo na internet é pornografia. Eu ainda não quero acreditar que isso seja possível, mas as pessoas que estão bem informadas me dizem, Sadguru é isso mesmo. Este é um mundo doente. 80% é um mundo doente, não é um mundo saudável. Então, estar sob o tipo certo de influência, uma influência que estimule você na direção da sua verdade suprema, uma influência que lhe dê a coragem e a força necessárias para caminhar o caminho da integridade, porque com um senso de integridade frágil, ninguém nunca será espiritual. e isso deve ser entendido que, para coisas ruins atingirem você, elas não precisam necessariamente ser direcionadas para você. se você por acaso estiver no tipo errado de ambiente, coisas negativas podem lhe atingir. isso me recorda? Dois terroristas estavam preparando cartas-bombas, bombas que vão pelo correio. depois de terem feito algumas, um perguntou ao outro, você colocou o suficiente? Você acha que estamos colocando explosivo o suficiente nos envelopes? O outro respondeu, por que você não abre um e vê? Ele disse, ah, isso vai explodir se eu abrir? O outro disse, seu tolo não está endereçado para você. Não precisa estar endereçado para você. Você abre a caixa errada, ela vai explodir na sua cara. É assim no mundo, é assim dentro de você. Existem muitas caixas na sua cabeça. Se você abrir a caixa errada, minhocas vão sair rastejando. Se você abrir outra caixa, perfume sairá dela. Você já percebeu isso? Você já percebeu isso dentro de você? Se você abrir uma certa parte da sua mente, sairá sujeira. Se você abrir outra parte da sua mente, sairá perfume. Você não percebeu? Estar consciente o suficiente. Estar na companhia certa, de modo que a sujeira não será tolerada, de tal forma que você deixe sair o perfume de dentro de você e não a sujeira, é uma parte importante do crescimento de uma pessoa. Porque você não precisa sair procurando sujeira na sarjeta. Tem o suficiente na sua cabeça, não tem? É só que... É que há lixo suficiente em todos os lugares. Tem bastante lixo no ashram também, com tantas pessoas morando. Tenho certeza de que tem bastante sujeira. Mas nós nos sentamos aqui, com uma brisa fresca e perfume. Não vamos nos sentar lá, onde há sujeira. É a mesma coisa dentro de você? Dentro da geografia do seu corpo? Há sujeira e perfume? Qual deles você vai expor para si mesmo e todos ao seu redor? Essa é uma grande questão. É necessário um certo nível de tomada de consciência e uma certa companhia. É esse o significado do satsang, estar na companhia da verdade. É muito importante. Se você andar pelo ashram, pela geografia do ashram, devem existir pelo menos oito ou dez fossas com muita sujeira. São chamadas fossas sépticas, cheias de material séptico. Se você for se sentar lá todos os dias, claro que você chegará à conclusão de que o Isha Yoga Center é o lugar mais sujo do planeta. Se você cair nelas, o Isha Yoga será a experiência mais horrível da sua vida. Mas você não deveria cair naquele poço. Você deveria cair nesse poço. Mas você entendeu errado a geografia? Porque você tem uma história errada. O seu karma é a sua história, não é? Shankaran Pillai decidiu que viraria ladrão, porque nenhum dos seus negócios estava dando certo. Ninguém lhe dava um emprego. Então, ele decidiu que iria roubar alguém. Por isso, ele arranjou uma arma de fogo artesanal. tarde da noite, ele entrou numa loja de conveniência, apontou a arma para o atendente que estava lá e disse, passa o dinheiro ou você vai virar geografia. O atendente falou, bem, você quis dizer história, não é? Cale-se, não tente mudar de assunto. Não, não estamos falando de assuntos diferentes. Existe apenas um assunto, que é você, mas você pode cair nesse poço ou naquele poço. Essa será a sua experiência de vida. Então, cair no lugar certo exige um certo talento. Você tem que evoluir para isso. Você tem que amadurecer a esse ponto. Você sempre saberá como estar no lugar certo. De certa forma, satsang significa apenas isso, comunhão com a verdade. Ou que você está construindo um relacionamento com a verdade. Se você está na companhia da verdade, sua idade é agradável. Se sua interioridade é agradável, naturalmente coisas agradáveis virão em sua direção. E você também terá a tendência de se mover na direção de coisas agradáveis. Se você tornar sua interioridade desagradável, você atrairá coisas desagradáveis. E você também se moverá na direção de coisas desagradáveis. No ashram, quando você tem depressão, aonde você vai se sentar? Mas não nade na fossa séptica porque você está de mau humor. Mas normalmente essa é a tendência. Quando você está de mau humor, você procurará cinco outras pessoas que estejam de mau humor. Não, não. Quando você está de mau humor, você deve buscar cinco pessoas que estejam de bom humor, não é? Não, não. Mas isso não é assim. Quando você se sente triste, você procurará cinco outras pessoas que estejam do mesmo jeito, não é? Isso é como ir nadar na fossa séptica porque você está deprimido. É o jeito errado de lidar com a vida, só isso? Eu não estou dizendo que você não deveria fazer isso. Só que isso não é a seu favor, apenas isso. É só que você se tornou tão autossuficiente que você não precisa mais de nenhum inimigo na sua vida. Isso é muita autossuficiência. Portanto, o processo espiritual é outra coisa. Manter a limpeza fisiológica e a limpeza psicológica é a primeira coisa. Do contrário, a espiritualidade será uma batalha? Não será, você sabe, perfume de jasmin na brisa da primavera? Não. Será uma tarefa árdua, uma batalha, o tempo todo uma batalha? Muitas pessoas vivenciam suas vidas, particularmente sua vida espiritual, como uma batalha, porque elas não mantêm uma disciplina fundamental sobre a geografia de seus corpos e a geografia de seus espaços psicológicos. Se essas duas coisas não forem gerenciadas, tudo será uma batalha. Agora mesmo, você afirma ser espiritual, então isso também será uma batalha. Esse é o único jeito que a vida pode ser. Portanto, satsang significa fazer amizade com a verdade. A verdade é sua amiga, não a falsidade. Você começa no nível de verdade que você conhece. Você não tem que começar na verdade suprema, você não pode. seja como for que você entenda a verdade. Comece com isso. Você compreende a verdade como se fosse, digamos, falar a verdade. Por favor, comece com isso. Você tem a compreensão de que a verdade é ser gentil com tudo ao seu redor. Comece com isso. Não importa onde você comece, seja qual for a maneira que você compreenda a verdade. Comece com ela e veja como dar um passo a cada dia. A melhor maneira de regenerar sua coluna vertebral é fazendo o Yoga Namaskar. Ele traz benefícios para todo o corpo. O Yoga Namaskar é um sistema poderoso por si só. Ele ativa a região lombar da coluna vertebral de maneira extraordinária, fortalece os músculos ao longo da coluna vertebral, dando-lhe um reforço de modo que, à medida que a pessoa envelhece, o colapso da coluna vertebral que causa o pinçamento dos nervos não acontece. E se já houver danos, a melhor maneira de regenerar sua coluna é fazendo o Yoga Namaskar. Ele traz benefícios para todo o corpo. O Yoga Namaskar é um processo muito simples e completo por si só. para praticar o Yoga Namaskar. O curso de Yoga Sadguru é adequado para todos os níveis, então... O curso de Yoga Sadguru é adequado para todos os níveis, então... A Thanks... A Notice...